O saco contra o Riga com duas vitórias, 1-0 fora, 2-0 em casa. Enquanto o Boa Vista eliminou os finlandeses do MIPA 47 com dificuldades inesperadas. A equipa de Manuel José conseguiu seguir em frente na taça UEFA. Equipa de Boa Vista que hoje não pode contar com o guarda-redes Alfredo, o habitual capitão, recupera de uma lesão, já está a treinar, mas disse que não estava em condições de poder jogar esta noite. O Timoft lesionou-se na Finlândia, ainda não recuperou, é de resto um dos estrangeiros que fica de fora, e este por motivo forçado, o outro é o brasileiro Alex. Equipa de Boa Vista que apresenta Toluís, uma estreia em competições europeias na baliza. Número 2, lateral direito, Jaime Alves, o 3 é o livro da equipa, Rui Bento. O 4, 1 central, está de volta após duas semanas de ausência, Pedro Barney. 5, lateral esquerdo, Fernando Mendes, 6, Nogueira. Bobó é o número 7, o trinco de Boa Vista. Simanites é o 8, número 9 para o jovem Nuno Gomes, 18 anos. Sanches, o boliviano, é o camisa 10, brasileiro Artur com o número 11, Manuel José. O técnico de Boa Vista, que tantas vezes se tem enfrentado a equipas italianas, Manuel José. Em confrontos com os italianos, duas vezes, passou em frente, duas vezes eliminado. Talhatel é o guarda-redes número 1 do Nápoles. Matrecano, um defesa, é o número 2. Grossi, defesa lateral esquerdo, o 3. 4, o trinco, é Bordín. 5, Luzardi, é a defesa central. O brasileiro André Cruz, é o livro da equipa, o número 6. Buzo, é um ponta de lança, é o 7. O francês, Bogossien, é o número 8. Agostini, ponta de lança, é o número 9. Carboni, a vedeta do Nápoles é o 10. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. Pekia, é o número 11 de uma equipa treinada por Guerin. O Boa Vista à espera de conseguir desde já um bom resultado no primeiro jogo para depois poder descansar na viagem sempre difícil até a Itália para jogar no estádio São Paulo frente ao Nápoles. O Boa Vista joga fora na segunda eliminatória, portanto tem de tentar hoje em casa uma vitória o mais robusta possível para depois não passar por calafrias no segundo jogo. Frente aos italianos. Uma noite fria no estádio do Bessa, no Porto um relevado algo molhado, Sousa Martins. Sim, e há bocado mesmo quando o ar que ficou para o início da partida começou a chover portanto o relevado aqui do Bessa deverá ressentir-se da muita chuva que iam tomar durante aqui todo o dia. Agostini a tirar um cruzamento em lence que envolveu o Rui Bento, levou melhor o italiano na existência de Grossi com o corte de Pedro Barnis. Esteve lesionado durante duas semanas, volta hoje à equipa principal do Mano José. O remate de pronto do francês Bogossien. É um homem que não joga na seleção francesa, mas apareceu em grande na época passada no Marçalha. Mão passo de Valdó. Grossi para Pécchia. Buzo. Bem, Pedro Barni. Fernando Mendes. Rui Bento para Jaime Alves, agarrou a titularidade do lateral direito de Boa Vista, destronando Paulo Sousa. Está em grande forma o número 2 Boa Vistar. Este é o capitão da equipa napolitana, Roberto Bordin, o trinco da formação italiana. Pedro, não está muita gente no estádio do Bessa, mas ali é claro que os Panteras estão ali num bonito couro a puxar pela equipa de Boa Vista, como é óbvio. Eles que estão posicionados por trás da baliza de Tom Luís. Eles que provocaram, antes do início da partida, uma chuva de confetis. Realmente uma bela imagem no estádio do Bessa. Bom, bom, apertado para Agostini. Foi lá Fernando Mendes resolver. E depois a sofrer falta por Bogossian. Bem, o Sr. Hans-Jürgen Wever, o árbitro alemão, para não beneficiar o infrator, mandou seguir o jogo. Erwin Sanchez. A técnica de Sanchez bem patente neste lance. Com o corte de Bogossian. Lançamento para Fernando Mendes. Os italianos com um esquema defensivo reforçado. Apertando as marcações da Nuno Gomes. Está a ser marcado por Luzardi. Fernando Mendes para Simanides. A perna do Buzo no corte e o remate de primeira, da Nogueira, de longe. O primeiro remate à baliza, aos três minutos da primeira parte. É sempre uma arma a ter em linha de conta o remate fora da área. Pedro, o Manoel José, o técnico de Boa Vista, nem sequer aqueceu o banco. Está de pé desde o início do encontro. Certamente há a espera de ver como o Nápoles vai descor as suas pedras nesta partida. Com o Buzo a colocar na frente, era para Carbone. Chegou o primeiro tolo, Luís. Gomes. Uma jovem aposta de Manoel José para esta época. Pode sair o primeiro cartão amarelo. Para já, apenas a advertência do Sr. Weber. É uma entrada dura sobre Gomes. O livre já no meio campo do Nápoles. Com Erwin Sánchez pronto para movimentar. Tentou tocar o Arturo, ressaltou a bola para os italianos. Carbone. Era para Agostinho e o primeiro Rui Bento. A complicar Simanites. Depois resolvido por Fernando Mendes. Arturo. E a falta. Mais uma entrada dura agora sim para o cartão amarelo. Exatamente. Pronto ao bolso o Arturo depois daquela carga. Cartão amarelo para Luzardo e uma entrada feia sobre o brasileiro Arturo. Lá está. É realmente uma entrada muito dura de Luzardo e as pernas de Arturo. Como alguns artes seriam mesmo para expulsão. Agora não ficam dúvidas. Há realmente uma tesoura. As pernas de Arturo foram entaladas ali pela ação do defesa número 5 do Nápoles. O corte de Matracana. Simanites. Rui Bento. O Boa Vista com mais tempo de posse de bola neste início de jogo. A jogar mais em cima do meio campo dos italianos. E agora um grande lance com uma bela oportunidade para o Boa Vista com o Nuno Gomes a chegar atrasado. Que belo lance de Arturo. Um centro tirado quando nada o fazia para ver. Arturo esticou a perna e cruzou. Um lance em que só o Arturo acreditou. Exato. E Gomes adiantou-se no terreno e perdeu depois a hipótese de chegar ao lance. Quando a bola foi mesmo ali para o meio da área. Ah está, Arturo a ver bem. A colocar a bola em excelente posição. O Gomes estava ligeiramente adiantado. Aos 8 minutos. Uma bela descida de Arturo. E agora o delegado da UEFA já foi falar com o Manuel José para ver se o convencia a sentar-se. O Manuel José Poulosvich não vai na conversa. Quer confirmar de pé. O Manuel José que já na época de 88-89 defrontou o Nápoles. Aliás 89-90 defrontou o Nápoles. Era então treinador do Sporting. Duas igualdades a zero. No São Paulo e em Alvalade. E depois na discussão da eliminatória por pontapés da marca de grande penalidade. O Sporting foi afastado da primeira eliminatória da Taça UEFA. Portanto o Manuel José tem hoje contas antigas para ajustar ou para tentar ajustar com o Nápoles. Hoje e daqui a 15 dias também. O segundo jogo. É um dos clubes italianos que está atravessado na garganta do técnico Boavistoro. Ele que é o especialista português em equipas italianas. Exato. Já eliminou pelo Boavista o Inter e o Lase. Foi eliminado pelo Turino. E pelo Parma. Tudo isto num espaço de 4 anos. Agostini. Buzo. De novo Buzo. Bem jogado. É que agora mal para Jaime Alves. Artur e Gomes muito vigiados pelas defesas do Nápoles. Patricano em cima de Artur. Luzardi regia as ações de Gomes. Carbone é a vedeta do momento em Itália no Nápoles. Aliás. Rui Bento. Para Erwin de Sanchez. Bem jogado pelo jogador boliviano. Está a tentar ganhar espaço e dá agora no meio para Gomes. Desmarca-se Artur. Um toque a mais. Mas sobra ainda para o Brasileiro. É perigoso. Está na área. Pode rematar cruzado. Vai para a linha. E é pontapé de baliza. Mais uma boa situação para o Boavista. Aos 9 minutos. Gomes e Artur. Com algumas facilidades. E alguma desplicência da defesa do Nápoles. Falhou o corte. Luzardi. Ainda lá tentou chegar Grossi. E também o Brasileiro André Cruz. Luzardi que na época passada afrontou o Boavista neste mesmo estádio do Bessa. Ao serviço do Lásio. E os italianos acusam Luzardi de ser o responsável pela eliminação do Boavista. Bruno Gomes a chegar agora atrasado. O centro foi de Fernando Mendes. Aos 10 minutos. Grande situação com o cruzamento de Fernando Mendes. E Gomes a não conseguir fazer a emenda. Falou-se que voeu para já a maior ovação da noite. Bruno Gomes. O Gomes é realmente um jovem que tem aparecido bem na equipa do Boavista. E agora teve o mérito de fugir à marcação dos centrais italianos. Agostinho para Carboni na esquerda. Apareceu nas costas de Jaime Alves. Pode ser um contra-ataque perigoso do Nápoles. Bem trabalhado por Agostinho. Tem um ótimo pé esquerdo este número 10 do Nápoles. E agora Buzo ainda a movimentar. E creio que há falta sobre o Timanitos. O certo é que há bem em Riste. Jogo perigoso do número 7 do Nápoles. Sánchez é o médio mais ofensivo da equipa do Boavista. A perder para Agostinho. André Cruz. Carboni e primeiro Pedro Bardi no atraso. Agora a bola foi o mal do pé do guarda-rede São Luís. Mas o Tom Luís é um guarda-redes que tem jogado poucas vezes. E há um problema nestes jogos à noite. É que por vezes o holofote luz artificial dos estádios encandeia os guarda-redes. Quando as bolas são bambiadas, quando são levantadas pelo ar. E eu creio que o Tom Luís terá perdido de alguma forma a noção do sítio exato onde vinha a bola. E então despachou-a de qualquer forma. A falta sobre Bogossien. Um carbono desmarcado aqui do lado direito e a dar bom pronto ao seu colega para ele não ter marcado a bola de pressa. Mas o Arcos também disse que não podia ser porque a intenção do Bogossien, eu creio, era remarcar de pronto o livro. Enquanto o Sr. Weber vai colocando a barreira do Boa Vista aos 9 metros e 15 regulamentares. O remate de André Cruz tem um forte pé esquerdo brasileiro. Jogou no Standard Liège da Bélgica. Já foi dado como possível reforço do Benfica, então treinado por Ivites. O Internacional Brasileiro, defesa central, tem atuado também muitas vezes como livro, atrás dos centrais de marcação. Erwin Sánchez com o Bordin, ganhou o Italiano porque cobriu a bola. 13 minutos da primeira parte no estádio do Bessa, Boa Vista e Nápoles empatados a zero bolas. É um jogo da segunda eliminatória da Taça UEFA. Agora a ganharem os italianos, vai entrar com perigo Agostini, vai para a linha e Tom Luís com a intervenção corajosa a ceder campo. Perigosos os italianos quando ganharam a bola e saíram rapidamente com ela para a área do Boa Vista. André Cruz. Já estava a bandeirão levantado aqui. A posição de fora de jogo. Treino de Agostini. Agora indicações para Fernando Mendes. Para o José a rever alguns aspectos táticos na equipa de Boa Vista. Bom, bom, mais colado à defesa. É até um recado a Fernando Mendes que depois o transmitiu a Sánchez e também a Simánich. O lançamento do Bessa. para o Boa Vista. Arturo a ganhar pontapé de canto. Protestam os italianos. Queriam pontapé de boliza. Isso fica realmente a ideia que é Arturo o último a tocar na bola. Sánchez com o Fernando Mendes. Alíza o canto curto para um segundo centro de Sánchez. É isso que acontece. Bem trabalhado por Sánchez. Depois em dificuldade a perder. Carboni em apoio à defesa do Nápoles. Rui Bento já ameaçado por Agostini. Arturo. Ao seu estilo. Travado. Depois em falta. A destruição. Falta de Péquia. Livro ainda longe da baliza de Talha a Tela. Está empolgado à claque do Boa Vista, Sánchez. Desde o início da partida que não se cala a puxar pela equipa do Boa Vista. O que é costume nestes bateras negras? Um rebate fortíssimo de Erwin Sánchez a sair desenquadrado com a baliza de Talha a Tela. Foi o primeiro remate do jogador boliviano. Sánchez que em média é dos jogadores que mais remata no campeonato português. Este é o número um do Nápoles. Talha a Tela. 25 anos. Vinha o lugar na época passada. Há pouco o lugar da UEFA também tem falado com o Vicento Guerini, o técnico do Nápoles. A pediu pelo 60 anos. Agora mais uma entrada dura sobre o Fernando Mendes. Com o Sr. Vévor chamar a atenção do Capitão Bordin. Bom, e não há dúvida. É para cartão amarelo agora ver-se bem. É uma agressão ao Fernando Mendes. Se o árbitro fosse realmente muito exigente, podia inclusive mostrar o cartão vermelho, porque o Bordin nem foi discutir o lance, jogou às canelas de Fernando Mendes. Aos 17 minutos, mais um cartão que fica por mostrar, no mínimo o amarelo, com mais rigor seria o vermelho. O certo é que nem sempre o árbitro pode ver todo este tipo de lances. Já é malvado. Anda a seguir o árbitro. Partor. Agora a interromper. Bom. Agora beneficiou o infrator. A bola estava jogável pelos homens do Boa Vista, portanto a partida não deveria ter sido interrompida. Pedro Bardem. Para o Boa levantar em balão para a área. Simanides a cometer falta. Jogo perigoso. Simanides a desculpar-se perante o árbitro. O jogador sérvio, que na época passada apareceu no futebol português no Benfica, nunca se tendo afirmado como titular, tem tido mais possibilidades este ano com o Manoel José no Boa Vista. Ele é um dos homens que atua no meio-campo achadrezado, um pouco à frente do Bobó. Boa Vista que joga aqui com o seu esquema habitual, Rui Bento a livre, dois centrais de marcação, Pedro Barney e Nogueira. Dois laterais adiantados. Na direita, Jaime Alves. Na esquerda, Fernando Mendes. São mais homens de meio-campo do que propriamente defensores. No meio-campo onde aparecem Bobó e Simanides no meio. Sanchez é o jogador que faz a ligação. Meio-campo ataque e na frente de ataque, Gomes e Artur. Artur é um jogador veloz. Nogueira. Bem jogado por Nogueira. Para Sanchez. O público gostou do toque do calcanhar de Nogueira e depois Sanchez a perder. É para Agostini. Falta. Batalhador este número 9 e há falta de Pedro Barney. Vai ver cartão amarelo. Exato, vai lhe postar um cartão amarelo. Aos 20 minutos, cartão amarelo, Pedro Barney. É falta para cartão amarelo, mas já noutras situações o cartão ficou no bolso do Sr. Weber e não devia ter acontecido isso. André Cus para a marcação. Estava em posição de fora de jogo, Agostini. Agora choca um pouco mais no Barça, o que é desagradável para quem está desabrigado. Rui Bento. Em termos de posse de bola, 6 minutos e meio para o Boa Vista, 4 minutos e meio para os napolitanos. Isto com 21 minutos de jogo. Agora o remato de qualquer forma do Agostini. entrou pela esquerda, neste avançado de 30 anos. Jogava no Ancona na época passada, onde era treinado por Vincenzo Guerini, o atual treinador do Nápoles. Não se sabe ainda por quanto tempo. Há quem diga que tem os dias contados e que já teria sido despedido após a derrota por 5-0 na última jornada do campeonato de frente ao Lazio. Mas como se aproximava o jogo com o Boa Vista e não haveria tempo para arranjar um outro técnico, só assim conseguiu ficar no comando da equipa e tem mais uma oportunidade. E há mesmo quem diga que se perder hoje no estádio do Bessa, Guerini será despedido ainda antes da segunda mão desta eliminatória. O centro de Sanchez vai subir Nogueira, o cabeceamento e depois o corte de Luzardi. Ainda sobra a bola para os homens de Boa Vista. E já o contra-ataque do Nápoles, Carbone, bem jogado para Pekia, tem Rui Bento a marcar no atraso para Tom Luís, tendo de jogar com os pés. Tranquilidade na defesa do Boa Vista, um lance entre Rui Bento e Tom Luís. Mas ficou este aviso, o Nápoles pode partir com rápidos contra-ataques, que se podem tornar perigosos para a equipa treinada por Manuel José. Está caído um homem do Nápoles. E é a primeira vez que entra em campo uma equipe médica. Eu acho que é Matrecano. Apesar de Rolvato estar muito, muito humilhado, muito úmido, não tem havido muitos choques entre os jogadores, portanto daí, daí que só agora entra em campo, é a primeira vez, uma equipe médica. O jogador italiano chocou com dois Boa Vistairos, vai agora ser assistido fora do Real Vado. Matrecano, na época passada, estava no Parma, que defrontou o Benfica nas meias finais da Taça das Taças. O Nápoles vai jogar alguns instantes com 10 elementos. Pelo stop recuperado jogador do Nápoles, vai agora pedir autorização ao árbitro para entrar. Jogo perigoso de Sanches. Quando já estamos com 25 minutos na primeira parte, no estádio do Bessa, Boa Vista 0, Nápoles 0. É o primeiro jogo da segunda eliminatória da Taça UEFA. Também esta noite, no Canal 1, vamos mostrar-lhe o outro confronto entre portugueses e italianos, na Madeira, o Marítimo Juventus. Amanhã estaremos também na Liga dos Campeões, com o Benfica-Dínamo do Bucarestre. Já sabe, os golos entram em sua casa pela IRTP. Outra cana. O corte defeituoso da Nogueira. E vai lá a Grossi para repor a bola em jogo. Péquia. Mal agora. Erwin de Sanches pode lançar, mas já opta pelo remato. E é o golo! Que grande golo de Sanches! Um grande remato excelente do fora da área. Estupendo pontapé de Erwin de Sanches, com um grande golo para o Boa Vista, aos 26 minutos. Pedro, e é curioso que do banco do Boa Vista, toda a gente se saltou para festejar o golo. Manuel José, esse, manteve-se bastante sereno. Nem sequer esmulçou um sorriso. O Manuel José também ainda está bastante nervoso. E, portanto, mantém-se ali calmo, calmo ainda, à espera que o seu Boa Vista marque mais golo para aí festejar. Bom, e foi um senhor remato que agora revemos de Erwin de Sanches, do meio da rua, sensivelmente a meio do meio campo, ainda muito longe da baliza de Talhatela, que nada pôde fazer, porque não contava com um remato daquela zona, pé direito de Erwin de Sanches, quando toda a gente esperava pelo passe para Nuno Gomes. Sanches optou por atirar diretamente à baliza de Talhatela e fez com o resultado que vimos. O primeiro golo de Boa Vista. E o delírio nas bancadas, José Martins. Bom, foi a grande explosão de alegria nas bancadas, como deve calcular. Foi, de facto, um bonito espetáculo também, fora das quatro linhas. Um golo que pode trazer confiança à equipa achadrezada. Carbone. É realmente o homem que pega na bola, que empurra a equipa para a frente. É o pivô desta formação napolitana. A falta sobre Gemma Alves. Nogueira. Praticamente todos os jogadores do Nápoles metidos no meio campo da equipa italiana. O que obriga o Boa Vista a procurar. Complica, de certa forma, a vida aos jogadores do Boa Vista para passarem a bola para a frente. Uma equipa achadrezada, já com algum traquejo europeu. O Boa Vista tem marcado presença nos últimos anos nas provas europeias. Tem passado quase sempre à segunda eliminatória e só na época passada conseguiu atingir os quartos de final. Foi a vez que foi mais longe nas provas da Europa. Carbone com o corte oportuno de Pedro Barney. Aparecia Agostini para tentar o cabeceamento. Jair Malves a organizar o contra-ataque do Boa Vista. Artur. O corte de Bordino. A insistência de Sanchez. Abrindo para Gomes. Agora o atraso de Grossi. Lateral esquerdo para Talhatela. A equipa da Politana que aqui joga também com três defendas centrais. André Cruz é o livro. Na marcação Luzardi e Matrecano. Matrecano vejia Artur Luzardi marca Gomes. Os laterais são Bogossian na direita. Grossi na esquerda. No meio campo com Bordino a Trinco. Pec é mais sobre a esquerda. Buso sobre a direita. Na frente Carboni e Agostini. Buso e Carboni são os homens que mais apoiam o ponta-de-lança Agostini. Carboni é este que aqui vemos com a camisa 10. Benito Carboni. É uma esperança do futebol italiano. Tem 24 anos. Muita gente aponta a esquadra azul, a principal seleção italiana, como o destino mais provável deste jogador. Meia hora de jogo no Bessa com o Boa Vista a vencer por um zero. O centro cruzado. A existência e podia ser o golo. Mas não. Gomes ainda tentou fazer a emenda àquele remate de Artur. Um belo lance do brasileiro a fugir para a linha. Arrematar. Talha a tela não conseguiu. Foi à sobra Gomes. Já em desequilíbrio. Apertado ali pela ação de Matrecano. A defesa italiana que tem encontrado problemas para segurar os atacantes do Boa Vista. Os centrais do Nápoles são quase todos fisicamente bem constituídos, com maior envergadura física que os pontas de lança achadrezados, mas são jogadores com pouca técnica, achatando talvez o brasileiro André Cruz. E são homens que experimentam também alguma dificuldade no jogo aéreo. O setor que o Boa Vista poderá aproveitar melhor. Este livre pode levar um remate direto à baliza de Tom Luís. Embora seja ainda longe das redes achadrezadas. Maravilhoso é algo preocupado com as manacações aos jogadores italianos. É, Carbone pode optar também pelo cruzamento. É um centro-remate com Tom Luís, sem problemas. Desenvolvido a recolher. Jaime Alves. Lançamento para o Boa Vista. Os italianos puderam com isso recuperar no treino. Subir de novo para a defensiva. Sem excesso no lugar. Bem jogado por Nogara. Fernando Mendes. A jogar de calcanhar com o lançamento para o Boa Vista. Mais atrás, diz o senhor Weber, o árbitro alemão, está a dirigir esta partida. E que já se atravessou noutros tempos na campanha europeia do Boa Vista. Também, curiosamente, frente a italianos. Com, dessa vez, má sorte para a equipa do Bessa. Jogou em torres novas com o Parma. E perdeu por 2-0. Agora, Sanchez a não perceber o passo de Gomes. Depois tem André Cruz, o tal brasileiro, de 26 anos. Aqui, Erwin Sanchez, boliviano, faz amanhã 25 anos. A Bolívia chamam-lhe o Platini Sul-Americano. Pedro, apesar da chuva, o terreno não está nada mal, pelo menos por enquanto. Bom, digamos que criou-se um pouco a imagem de que o estádio do Bessa era um relevado com fraca drenagem. O certo é que nos últimos anos isso não tem acontecido. E o escoamento de água neste relevado de Boa Vista tem sido, diga-lhe, ótimo. Agostini. A perder para Rui Bento. Agora, Fernando Mendes. Bem jogado. Por cima, Anites. Tem corredor livre. Erwin Sanchez, um centro enrolado. Esta vez fácil para talha a tela. Mas, assim, Arthur, apelado de eu, o seu companheiro. É tal história, Sousa Martínez. Uma bola destas, mais a mais com o efeito que ela levava, vinda do ar, atrapalha sempre a ação do guarda-redes, porque muitas vezes fica encendiado por causa da luz artificial do estádio. Está abandonado a levantada. Creio que passem a lar fora de jogo a Agostini. Exatamente. Fernando Mendes. A soltar para Arthur. Marcado por André Cruz. O cruzamento. Estava lá Gomes, mas melhor, talha a tela. O guarda-redes napolitano antecipou-se ao jovem ponta-de-lança português. E já não é a primeira vez que Arthur vai muito bem à linha e consegue tirar belos cruzamentos, como agora. Agora é uma falta muito privada. Não vimos em vivo, mas foi uma falta sobre Gomes, já muito perto da linha limite da área do clube italiano. Bom, e André Cruz atirou-se autenticamente para cima de Gomes. É um livro perigosíssimo. O que o pode ser, depois da marcação, vamos ver. Pode ser para o pé direito de Erwin Sanchez. E uma bancada feita-se por Sanchez. Sanchez. É. Sanchez que já fez o gosto ao pé, marcando o primeiro golo, aos 26 minutos. Tem agora uma excelente oportunidade para repetir a proeza. Uma barreira compacta formada pelos italianos e o livre com a bola a sair, desta vez, bastante ao lado da baliza de Talhatella. Não ficou contente Sanchez. O terceiro remate, para já com uma eficácia de 33,3% italiano, três remates são gols, o boliviano. A bola saiu com pouco efeito do pé de Sanchez. Em termos de remates, seis do Boa Vista, quatro do Nápoles. Quase sempre mais perigosos dos Boa Visteiros. Jem Alves, a passar bem por Carbone. Simanetes, também bem na finta. Gosta disto o público do Bessa. Agora um passo que pode complicar um pouco, já que os centrais italianos parecem não se entender muito bem. E têm tido algumas dificuldades neste tipo de lances, onde aparece o ponto de lança do Boa Vista a tentar roubar a bola. Olha, olha, veja que os jogadores já estão há algum trabalho. Olha aqui um espectador, deitado na maca. Portanto, alguém que se elejou nas bancadas, ou alguém mais emocionado, sabe que eles há algum problema. O coração deste adepto não terá aguentado a emoção do golo. É frequente que isto aconteça nos estados portugueses. Os mais fanáticos adeptos, por vezes, vibram tanto que acabam por depois ver-se envolvidos nestas situações. O que é curioso, Pedro, é que nas bancadas do Bessa não se vê nenhum adepto da equipa italiana, o que não é normal. Bom, mas vieram até Portugal sem tifosi do Nápoles. Está ali mesmo um cartaz do Comando Ultra, que é a famosa clac napolitana, que noutros tempos já se sentiu mais empolgada quando via jogar esta equipa napolitana, que foi campeã de Itália por duas vezes. Ganhou a Taça UEFA nos anos de ouro com Maradona, Careca e Alemão. Fernando Mendes, perigoso, pode ser o golo, Jaime Alves pode marcar o Boa Vista e caprichosamente gola na trave. É incrível, o Boa Vista com uma excelente oportunidade para se pôr na posição de vencedor por duas bolas. Que grande oportunidade para o Boa Vista, azar de Jaime Alves que atirou à barra. Aos 39 minutos, era um golo que vinha em excelente altura antes do intervalo. Manuel José levou as bolas à cabeça. Bom, e o Jaime Alves fez tudo bem feito, como agora podemos observar aqui na repetição. Estava o Talhatela no caminho da bola, o guarda-redes. O Jaime Alves fez o chapéu, colocou a bola por cima dos italianos e só o azar fez com que a bola batesse na trave da baliza italiana. Agostini, Pecchia, a tentar ganhar espaço. O corte de Nogueira, a sobra para Carbone, a assistência dos napolitanos a desmarcarem. Grossi na área, vai tirar o cruzamento, já não captou dentro das quatro linhas. Cinco minutos para o intervalo. No estádio do Bessa, o Boa Vista vence o Nápoles por 1 a 0. Golo apontado por Sanches aos 26 minutos. Uma exibição que promete desta equipa achadrezada. Tem mais futebol do Boa Vista. Os napolitanos atravessam o momento de crise. Uma crise desportiva e financeira. Artur, ao seu estilo, fugindo. Bem jogado por Artur, a cruzar. Está assim, Manitos, pode marcar o Boa Vista. Vai ser o terceiro, mas agora... O segundo, mas agora há falta. Diz o árbitro que Gomes se apoiou em Luzardi. Que grande jogada. Mais uma com o Artur a tirar todos os adversários do caminho da bola. A central para o segundo poste. Simanitos se amorteceu e depois Gomes a cometer falta. Diz o árbitro... Bom, o certo é que o defesa é que se baixa. Portanto, ali não há falta do Gomes. E o Artur não devia ter interrompido esta jogada. O defesa central é que baixou a cabeça. Portanto, não é o Nuno Gomes que... Diz o árbitro por trás para ele, Sr. Benigara. Não há falta para o cartão amarelo, parece que... Exato, sem dúvida. Uma entrada a pé juntos que devia ter custado um cartão amarelo. E o outro... Amém. Amém. Jaime Alves pode cruzar para ninguém. Foi mais um belo lance do ataque bovisteiro com Bobó a abrir bem espaços na defesa italiana para tirar o remate. Depois chegou a bola para este homem, Jaime Alves que cruzou. Mas não apareceu ninguém para a emenda. O Boviste a jogar melhor, a vencer por um zero, uma vantagem perfeitamente justificada. O Boviste a trabalhar bem e a falta do Rui Bento não está na seguinte. O Rui Bento nem tocou, nem tocou nos dois também no Rui Bento. Em vivo fica essa ideia, estás mais em cima do lance, Sousa Martins. Foi aqui mesmo a minha frente. Bom, e aqui se vê que não, fez-se ao lance. Foi um excelente golpe que há pelo Rui Bento. E há também a simulação do Rui Bento que vai ao lance e depois quando vê, até evita o choque com o número 7, Buzo. Deixou ficar a perna, não esticou a perna para bater no italiano. Carbone para a frente, sobra para Agostini no ressalto da defensiva Bovisteira. Agora, insiste Buzo, está fora de jogo, Carbone. O momento do passe de Buzo é que já está adiantado, Carbone. Atenção da defesa achadrezada, muito experiente neste tipo de lances, mesmo jogando com um livro que é Rui Bento. O que às vezes torna complicada a utilização da tática de fora de jogo, a defesa em linha. Apertado entre os centrais italianos, Artur. O brasileiro Artur e o cartão amarelo para o capitão Bordin. O tema esticou o pé exato, não teve outro recurso, o número 4, napolitano, o experiente Bordin, 29 anos. Jogou no Atlanta com Canis, já há dois anos. É um jogador certo, com um aproveitamento regular, mas sem ser deslumbrante. E neste lance eu creio que é para chamar o Sánchez para marcar o livro. Exatamente. O Sánchez vai dar a marcar. É direito de Sánchez, pode ser o golo de Bovista, grande defesa de Talhatela. Um belo remate, mais um magnífico pontapé de Erwin Sánchez. Esta ia direitinha à baliza de Talhatela. Como se chama dizer, levava o selo de golo. Exato, Sánchez. Que grande remate de Erwin Sánchez. E o guarda-redes italiano teve de defender a soco. Fernando Mendes para Sánchez. O cruzamento de Fernando Mendes. Com o corte de Matrecano, a assistência de Bobó. Gomes a disputar a boa na área. Mas é pontapé de baliza para os napolitanos. Estamos já com um minuto e meio de compensações. Parece não ter pressa, Talhatela. O Nápoles vai perdendo por um zero. O Bovista com uma exibição agradável na primeira parte. Marcou um golo aos 26 minutos. Poderia ter feito mais. Teve azar. Num lance que levou a bola atrás. Aos 39 minutos. E uma segunda parte que promete. Com o Bovista à procura de um golo que torne mais tranquila esta vantagem achadrezada. Com o Bovista a jogar melhor. Os napolitanos vão tentar reagir certamente para conseguirem o golo da igualdade. Mas para já não vão justificando. E sobretudo nos lances que criou na área adversária. Fê-los sempre com mais perigo em relação aos italianos. Que praticamente não deram o que fazer ao guarda-redes de Tal Luís. Que hoje faz a estreia em jogos europeus pelo Bovista. A Fedro mais algum problema numa bancada. A Curso de Romalha foi de novo. De novo chamada. Com mais alguns partadores que não o sentiam lá. E daí a pouco o Sr. Anse Weber vai apitar para o reinício da partida. Creio que não há substituições, Sr. Martins. A mim também parece isso. Nem de um lado, nem do outro. Os dois técnicos mantiveram os onzes iniciais. E se alguém tinha alguma coisa para mudar. Certamente seria o treinador italiano Vincenzo Guerini. Com o Nápoles a render pouco hoje no estádio de Bessa. Mas é uma equipa que tem atravessado um mau momento. E onde realmente se torna complicada a continuidade do treinador, o comando técnico desta equipa. Um, dois, cara direita. Arturo. Que bem que é jogado o Arturo. Está a fugir Gomes. De Arturo continua a conduzir a bola. Atrasa para a Ervende Seixas. Pode sair o remate. Bem trabalhado por Seixas. Agora é para o pé esquerdo. Já em ar. Uma grande jogada do Bovista. Muito bonito. Que belo lance de encher o olho com o Arturo. Gomes a desmarcar-se-se à esquerda. A arrastar os centrais para aquele lado. E depois o atraso de calcanhar para este trabalho também estupendo de Ervende Seixas. Logo no primeiro minuto da partida. Não vai apostar a chover, mas tanto o Sánchez como o Arturo estão a pôr a cabeça em água às defesas. Bom, não tem grandes técnicas centrais da equipa italiana. Apenas o brasileiro André Cruz foge um pouco do marasmo. O certo é que eles têm experimentado muitas dificuldades quando os jogadores boavisteiros recorrem à técnica individual. Mais concretamente o Arturo e o Seixas. Gomes. Caído para a direita. Um jovem de 18 anos. Campeão da Europa pela seleção portuguesa. Agora um remate algo precipitado de Simanites. O serve que hoje mereceu a confiança de Manuel José. Deixou de fora o brasileiro Alex. Marcou no passado fim de semana o gol da vitória magra do Boa Vista sobre o Salgueiros por 1-0. Ele veio mais um espetador em maco. Ele virá neste momento no relvado para sair exatamente lá e que os almeados. Seria importante à equipa do Boa Vista marcar no mínimo mais um golo. Para conseguir assim uma vitória que lhe permitisse uma viagem mais descansada até a Itália. A vantagem de um golo é magra e é óbvio que há ainda muito futebol para jogar neste estádio do Bessa. E um golo dos italianos complicaria as contas ao Boa Vista. Pequia. Capitão Bordino já tem um cartão amarelo. Rui Bento. Atraso para Toluís tendo de jogar com os pés já que a bola lhe foi passada também com os pés por Rui Bento. Bordino insistir para Agostini. O ponta-relaça que é estado um pouco desapoiado no número 9 do Nápoles. Um jogador muito alto, é especialista no jogo de cabeça. Vamos a ganhar, a fugir. E mesmo assim Luzardi tentou a falta. Não conseguiu se tratar nas pernas do jogador Boa Vista. Não vamos fazer parte daquele grupo de meninos de escola que o Manoel José tinha sentado no banco de 5 anos aquando o jogo com o Mipa. O Manoel José que tem apostado muito em alguns jovens neste início de temporada. Tem lançado muitos jogadores na equipa do Boa Vista, casos de Gomes, Martelinho e Vasco que hoje estão no banco dos supedentes. Também Jorge Silva e ainda outros com quem o Manoel José conta. Simanides. E a falta sobre o Artur. Artur rasgava com a bola pela esquerda. Foi puxado, com o braço de Bogossien, o francês, que tem estado um pouco apagado neste jogo. É um homem que faz o corredor direito, quer como médio, quer como defesa lateral. Pedro Barra. Na área para Gomes, de cabeça. E foi significativo o gesto do Sr. Weber a dizer que houve tumulada de Gomes nesta bola dividida com o central do Napos. O replay não os parece se foi ou não realmente uma patrulada do Gomes. O certo é que parece mesmo que há falta. Agora o Búzio pode complicar-se tudo para o Boa Vista com o fora de jogo assinalado Agostini. Bom, desatenção da defensiva, Sousa Martins. Foi um erro que podia ter custado muito caro ao Boa Vista. E não pode haver deste tipo de desatenções para os homens passados. Olha, e quem errou foi também o árbitro. Porque está em linha, portanto não está fora de jogo Agostini no momento do passe do Búzio. E um lance que poderia ter sido muito perigoso, aos 5 minutos. Búzio, Búzio. Sobra para Sánchez. Vai tentar virar o jogo para a direita. Bem jogada para Jaime Alves, com um pouquinho de força a mais. E Jaime Alves não conseguiu chegar à bola. Ainda assim, os aplausos da Passa Associativa do Boa Vista. Os aplausos para a intenção, pelo menos, da jogada. Exato. E ali se pode ver a baliza de Tom Luís, com bocadinhos de papel que foram atirados no início do jogo. Ali para o relevado. Temos de posse de bola 16 minutos para o Boa Vista. 12 para os italianos. A falta de Bordino sobre Fernando Mendes. Sanchez parece indicar que vai cruzar a bola para alguém tentar o cabeceamento. Optar por um remato direto com uma defesa, mais uma apertada, de talha à tela. Sanchez foi bem bem arrematado. Com pontaria afinada. Muito bem afinada a pontaria de Sanchez. Podemos rever. Pé direito de Sanchez outra vez. Um remato à meia altura que depois se foi tornando rasteiro. E chegou à baliza quase já pelo chão. Para os homens do Napos, todos dentro da grande área, para também todos dentro da grande área. Subiram também os centrais do Boa Vista. Para trás ficou apenas Rui Vento e também Jaime Alves. O Boa Vista cobre a bola para chegar a talha à tela. A falta de Nogueira sobre o carbono. É realmente um lance duro de Nogueira. Levantar o pé até à cabeça de Carbone. Livro para um cruzamento, talvez, de Carbone. Corte do Rui Vento. Pode ser o contra-ataque do Boa Vista. Melhor Luzardi. Há dois jogadores em fora de jogo. Mas o árbitro manda a seguir. Sobra a bola para Toluís. No momento do passo de Luzardi, pareceu-me que Pecchia e Agostini estavam adiantados em relação à cortina defensiva do Boa Vista. Estão a visto que hoje ainda não foi obrigado a trabalhos pesados. Apenas uma saída ao espécie de buzo na primeira parte. Mas, de resto, pouco trabalho para o substituto de Alfredo. Agora, mal no passo, Arthur. A bola ressaltou-lhe um bocado de ralva que estava levantada e depois a bola já não levou o melhor seguimento. Agostini, a fugir, Carbone. O toque de Pedro Barne, o falco. Pedro Barne e Nogueira já têm cartões amarelos. que é sempre mal para a equipa porque já se sabe que o somatório do Cartolinas provoca jogos de castigo e de suspensão. Foi a quarta falta cometida sobre Carbone. É este homem que movimenta a bola a perder, a recuperá-la. Eu creio que é o Freddy Rincon que está a fazer exercícios de aquecimento, Sra. Martins. Estou aqui no outro lado do terreno, mas vou espreitar para ver o que é que se passa ali atrás da baluja do tal Luís. É aqui junto ao banco, exato, daí não é possível, junto ao banco da equipa italiana, a estrela do futebol colombiano, Freddy Rincon, de quem se disse, poder vir a jogar no Benfica esta temporada, através da Parmalat. O certo é que o jogador foi depois para o Nápoles, onde está a atravessar um mau momento e tem sido alvo de muitas críticas por parte dos adeptos italianos. Mas vai agora ser um cartão para um jogador do Boa Vista, creio ou não. Bom, o árbitro foi ao bolo, se consultou, mas não é para esse efeito. Foi um lance em que há pouco o árbitro não parou o jogo para não beneficiar o infrator e fiquei com a ideia que então depois iria mostrar a cartolina amarela ao jogador do Boa Vista, assim não aconteceu, ainda bem. O Fernando Mendes não controlou bem a bola à primeira, depois a bola saiu. É, não conseguiu captar. Freddy Rincon, de quem falávamos, foi hoje relegado para o banco dos suplentes, já que atravessa um mau momento de forma, Carboni pode marcar para o Nápoles e tudo se complica e é mesmo o golo. Golo do Nápoles, aos 12 minutos, uma vez mais, desatento à defesa do Boa Vista. E agora sim, se vêem alguns adeptos italianos na bancada a festejar, também a festejar, e dentro do relevado está a grande parte do banco dos suplentes da equipa italiana. Manuel José é neste momento em margem do desalento. Bom, e a defesa do Boa Vista deixou Carboni entrar à vontade. O Tom Luís ainda saiu aos pés do jogador italiano. Há um toque a rasgar a defesa. Rui Bento, Pedro Barney e Jaime Alves ainda tentaram lá chegar. Tom Luís fez o que pode, dominou a bola rapidamente e depois fazê-la passar por cima do guarda-redes italiano. 13 minutos, passa de novo para o Carboni, o jogador que agora marcou. É realmente um lance, este golo dos italianos, um lance escusado, onde a defesa do Boa Vista deveria estar mais atento à desmarcação. Nem digo ao toque do pé que desmarcou o Carboni, mas sobretudo à desmarcação do jogador que aparece nas costas e que rompe à vontade. Manuel José está agora bastante pensativo. Ele não deve saber muito bem o que é que há de fazer para dar a volta ao resultado neste momento. Bom, basta que o Boa Vista jogue como o fez na primeira parte. Foi sempre superior ao Nápoles, teve o segundo golo nos pés e até o terceiro. Poderia ter atingido o intervalo perfeitamente a vencer por 2-0. Fazerá também ao Boa Vista o tal pontinho de sorte. E digamos que, nesta altura, adivinhar-se de um golo seria muito mais depressa para os achadrezados do que para os napolitanos. E a tal história do golo fora, que complica sempre as contas, visto que as competições europeias mais valem vencer por 1-0 do que por 1-0 em casa. Já que, em caso de desempate, a equipa que marcou o golo fora é automaticamente apurada. O Pogossien é colocar em carbono na frente. Um jogador com boa técnica, com um instante pé esquerdo. Agora a cruzar com o direito. Agostini não chegou. Assistência de Búzio. E, de imediato, Freddy Rincon sentou-se no banco dos suplentes. Ele seria o trunfo de Guerini para tentar mudar um pouco o rumo aos acontecimentos. Este golo veio como que do céu para os italianos. Quando nada fizeram para o mercer. Sivanetsu. Vamos, vai! Vamos, né, José? Vamos ganhar este, pai. Vai ser belo. Bo Bo, bem jogado, tirou Bogossian da bola, pode rematar de longe Bo Bo, vai agora tentar colocar na área, aparece Gomes, a escorregar sozinho, num lance que tinha também Matrecano, mas não houve falta do italiano, não conseguiu chegar à bola Gomes, o mais jovem jogador em campo. Um jogador que o Boa Vista já agarrou por mais quatro anos, renovou há pouco tempo o contrato, o mesmo de resto aconteceu com Martelinho, que está no banco dos suculentos e que pode ser uma boa opção do Manoel José para esta segunda parte. O Manoel José tem ainda Cobra, Vasco e Paulo Sousa, para além do Gama Redes Valente. Digamos que Cobra e Martelinho são os homens de características mais atacantes que o Manoel José tem no banco, enquanto Vasco e Paulo Sousa serão mais defensivos. Agora ali nas bancadas, uma pequena festa italiana, os adeptos do Napos festejam neste momento o empate. É importante para a equipa conseguir aqui um bom resultado, para ganhar algum moral, tentar sacudir esta onda negativa em que está envolvida. Ordem de Manoel José do Banco, há já um jogador a fazer exercícios de aquecimento. É um jogador muito veloz, habituado a jogar pelo corredor direito, tem feito já boas exibições nesta época. Recordo-me da segunda parte, frente ao 1.0 para 47 na Finlândia, do jogo em Alvalade, onde foi titular. Sanches com um grande remate e ressaca, ninguém do Boa Vista para a emenda. Mais um remate forte de Erwin Sanches. Agora também Vasco a fazer exercícios de aquecimento. Simanides a tentar ganhar de cabeça, melhor André Cruz. Trazemos de volta o pontapé de Sanches de há pouco. Um belo remate, mais um de Sanches. O autor para já do único golo do Boa Vista. Fernando Mendes. Pobó, ressaltou a bola para a mão. O árbitro entendeu que foi bola na mão e não mão na bola. Portanto, lance casual, mandou seguir. Bordino para Carbone. É preciso ter cuidado com o contra-ataque dos italianos, já que Carbone é um jogador com boa técnica e rápido. Poderá colocar a bola na frente. Ausando embaraços aos defesas do Boa Vista. Este é pé que é um jovem de 21 anos. É uma das experiências dos napolitanos. Gomes. Abri para Fernando Mendes. Búso em dificuldade. Puxado por Mendes. Nada a seguir o árbitro. Os adeptos do Boa Vista pediam falta de guzo. E o melhor jogo do outro lado. Pedro Alizangado com a defesa do Boa Vista. Eu há poucos já o tinha dito, Sousa Martins. Há realmente que ter mais cuidado com o contra-ataque dos italianos. O Napo está a atravessar um mau momento, mas é uma equipa que tem bons jogadores de futebol, que poderão estar agora para lá com falta de ritmo, com falta de entrosamento, mas quem sabe nunca esquece e por isso mesmo há aqui homens capazes de aqui e ali marcarem a diferença e poderem complicar também a situação e a vida aos exadrezados. Há que não subestimar o adversário. Já disse, se queixou muito o Manoel José. nos primeiros dois jogos desta Taça UEFA frente aos finlandeses do MIPA 47. É certo que o Boa Vista tem mostrado que tem mais futebol do que estes italianos, mas é preciso também saber traduzir essa superioridade em golos. A pedra e o Vasco e o Martino continuam a fazer exercícios de aquecimento junto ao trafo da nariz do guarda-retes, do Napis. O Vasco pode ser um homem para refrescar um pouco o meio-campo para o lugar do Simanites ou do Bobó, enquanto o Martelinho é o jogador rápido para jogar pelas pontas. O técnico do Boa Vista atento ao jogo. E agora há que expirar fundo. O relógico agora começa a jogar contra a Boa Vista. Contra equipas portugueses, o Nápoles levou sempre vantagem. Em 89-90 já o dissemos, afastou o Sporting num desempate por penaltis. Em 74-75, também para a Taça UEFA, os napolitanos venceram por duas vezes o Futebol Clube do Porto por 1-0 e eliminaram também o Clube das Antas. Estatística dos remates, 16-7, portanto nove vezes mais remataram os homens do Boa Vista. O certo é que os números do placar assinavam um traço para cada lado, um a um. E pronto, o Manuel José chama os dois homens que tinham a fazer exercício de aquecimento. Vão entrar os dois. Estamos a meio da segunda parte. Há ainda 23 minutos, sensibilmente, para se jogar nesta partida. Portanto, é um bom momento para o Manuel José tentar mudar algo na equipa de Boa Vista. É o Cobra e o Martelinho. Agora sim, agora vejo que é o Cobra e o Martelinho. E portanto, são dois jogadores de características ofensivas. Para Cobra, creio, tratar-se mesmo da estreia em provas europeias. Martelinho já jogou na Finlândia. Daí a pouco, o Sousa Martins vai poder conferir quem sai na equipa achandrezada. E lá estão os centrais do Nápoles, sempre com dificuldade para tirarem a bola da área. Uma pecha que o Boa Vista poderia aproveitar melhor. Manoel José dá as duas últimas instruções, a Manoel dá as últimas instruções aos dois jogadores. A Cobra e a Martelinho. A Cobra é a saltitar ali muito em frente à defesa do Boa Vista. Era um mau passo de Valor. Perfeitamente sem nexo este passo de Valor. A Cobra é a tirar-se de para o chão, manda seguir o Sr. Weber. E a falta sobre o Sánchez. Um jogo muito faltoso. Aqui e ali com maldade. Pedro, creio que na equipa do Boa Vista vão sair o Fernando Mendes e o Bobó. Pelo menos, creio que são essas as placas. Já lá estão levantadas pelo delegado da UEFA as placas com os números de Fernando Mendes e o Bobó. O Bobó era o capitão. E o Barney passa a ser o capitão do Boa Vista agora. Ou o Jean, ou o Barney, exato. É o Barney. O Bobó seria talvez o homem indicado, mas vai sair também. Creio que o Bobó seria neste caso, no jogo de hoje, o subcapitão. Duas alterações de uma assentada. Aliás, o capitão Bobó deixar a abraçadeira assim aqui em Pedro Barney. Exatamente. Martelinho já encostado à direita. Cobra, certamente para o lado esquerdo. Simanites fica agora, talvez mais como trinco, funções que estavam entregues. Bobó. Mas está a cobra a movimentar na esquerda. Senches. Simanites mais recuado. Jáima Alves. Bem jogado para Gomes. Vai tirar o cruzamento já com pouca força. E o árbitro é dizer que é canto. Porque o guarda-redes estará defendido já fora da área. Ou a bola terá tabulado no defensor italiano. A assistência de Alves para o Alves. A coisa que eu creio que também há Alves do Napo. E agora a bola eu não sei. Eu fico com a ideia que a bola eu não sei. Dizia eu que ali o Alves do Napo escreveu fazer exercícios de aquecimento. E talha a tela, mais alto que toda a gente, com as mãos a chegar onde não chegou a cabeça de qualquer jogador. Jáima Alves. Artur, a tentar ganhar espaço, a colocar na área. Não apareceu cobra. Artur, que esteve melhor na primeira parte. Um pouco apagado neste segundo tempo. Resta um pouco a imagem de toda a equipa do Boa Vista. Martelinho a ganhar. Sanchas. A técnica de Sanchas, uma vez mais demonstrada neste lance. Agora, Artur, queixa-se como que está do lado do adversário. E agora cai Gomes do outro lado do terreno. Vai haver cartão. Ou não? O jogador protestava. Bom, o Banco de Sanchas de Boa Vista protesta com o Juiz de Linha. Dizendo que o Artur foi agredido por um jogador italiano. O Juiz de Linha levanta agora a bandeirola. Quero falar com o árbitro, creio eu. Não, assinala ali uma substituição no Nápoles. Vai sair o número 5 do Nápoles. Luzardi. Entre o número 13, o número 13, Tarantino. Máximo, Tarantino. Saiu um defesa central entre um jogador com as mesmas funções. Um tolivalente, lá lá, que é bom no jogo de cabeça. Bem, e agora o Juiz de Linha vai falar com o árbitro. Vai lhe mostrar um qualquer objeto. Diz que foi atingido na cabeça por qualquer coisa. E agora o árbitro chama o capitão da equipa do Boa Vista, que é nesse processo o Pedro Barney. Vem aí também Álvaro Braga Jr., do departamento do futebol do Boa Vista. Bom, isto é sempre... Vem do lado ao EFA, que vai certamente recolher o objeto. Isto é sempre complicado. Às vezes uma coisa de nada pode custar um jogo de introdução. Porque qualquer objeto atirado para o campo, quer para os fiscais de linha, quer para o árbitro, para os jogadores. E eu creio que o fiscal de linha se está a queixar que lhe atiraram com um objeto, com uma pedra. Isto vai sempre ser o assunto do relatório do árbitro. Já estamos em cima da meia hora. É um livre, com o jogo a ser retomado daquele lado onde foi cometida a falta sobre Gomes. Livre, mais um para Sanchez, pé direito. Este tem boa posição para atirar à baliza. O remate de Sanchez e quase golo. Um remate a arrasar o poste, com a estirada de talha à tela. A cobrir o ângulo. A bola saiu ali, bem perto do poste esquerdo da baliza napolitana. O guarda-redes no Apres, que esta noite já teve uma boa meia-duze e a deitulando as defesas. Desta vez não tocou na bola. O certo é que o Boa Vista tem criado as melhores situações de golo, sempre por Erwin Sanchez em remates de longe. A equipa do Boa Vista não pode desanimar. É uma equipa já habituada a recuperar de resultados desfavoráveis. O certo é que estão os furos abaixo do que jogou na primeira parte. Ali uma queda na área de Gomes. Foi apenas uma escorregadada. Exato, escorregou uma vez mais. Já não é a primeira vez que acontece. Os italianos interessados em segurar esta igualdade, quando ainda temos menos de 15 minutos para jogar. Sanchez, agora a entregar mal. Sobra para Pedro Barney. Jaima Alves, corredor livre. Está a desmarcar-se à direita, Martelinho. Entra Jaima Alves. Centro Arrasteiro. Remate de Cobra. Pediam um penalti, Sosu Martins. Dizem aos jogadores do Boa Vista que a bola terá embatido no braço de um defesa do Nápoles. Mais protestos também do banco de suplentes do Boa Vista. É um belo lance de Jaima Alves, com o cruzamento do lateral do Boa Vista e o remate de Cobra. Bom, se a bola bate na mão ou não, ali não é bem visível. O certo é que também o jogador está tão perto da bola que a reação normal é levar o braço ou a mão à cara para se proteger. E assim terá entendido o senhor Weber. Se a bola foi à mão, terá sido casual. Outra vez o remate de Cobra com o defesa italiano a oferecer o corpo à bola. Uma vez mais Cobra. Falta por trás. O guardo marca o lançamento, exatamente. É, o lançamento do lateral. Isto não é falta. Tem entrado bem no jogo, Cobra. Está ali outro jogador italiano a fazer exercício de aquecimento. Fui Bento com Bordino Sobrou para os italianos Graça e o corte em carrinho de Jaime Alves Pedro Bardem Cobra com Buso a bola já ultrapassou a linha lateral e já de imediato a substituição a Sousa Martins vai entrar o número 14 Fausto Pari um jogador experiente médio centro está há dois anos no Nápoles ele que jogou durante oito temporadas na Sampdoria Creio que vai ser o Carbone Essa aí a principal vedeta da equipa Benito Carbone estará certamente cansado Esta alteração placas bem levantadas vai então sair o Carbone Carbone que foi o autor do golo do empate do Nápoles 35 minutos Carbone dá lugar a Pari Carbone tem uma impressa para sair como é óbvio é o jogo dos italianos este impacto serve-lhes perfeitamente Simanich a colocar a bola na direita é para Martelinho que tem entrado pouco no jogo sobra para Gomes falta de Grossi o central muito duro este Luzardi na época passada teve muitos problemas para marcar Ricky no jogo o Boa Vista Lásio é Sanchez que vai tentar o cruzamento para a área uma boa oportunidade para os boavisteiros cabecearem a baliza de Talhatela com o remate a sair direto e uma vez mais a soco um dobelo interessante este entre Talhatela e Erwin de Sanchez para já um a zero para o Sanchez bom mas não sei se pode contabilizar assim já que o Talhatela também já negou muitos golos ao Erwin de Sanchez e agora mais um cartão amarelo para creio que Bougoncien estava ali três ou quatro jogadores eu creio que é para o francês Bougoncien já vamos poder confirmar exato cá está a indicação cartolina amarela para o ex-companheiro do Rui Barros no Marseille e também de Paulo Futro deste jogador se disse que poderia vir para o Porto no início da temporada Sanchez de novo com o pé direito a bola bateu no defensor e é quente bom o certo é que o Boa Vista também não pode defender tanto do Erwin de Sanchez para decidir os jogos e isso tem acontecido um pouco hoje o Sanchez tem sido realmente o jogador mais batalhador talvez aquele que mais tem dado nas vistas tem procurado mais vezes o gol mas o Boa Vista tende a encontrar outras soluções Jaime Alves e cá está Simanites de cabeça outra que levava o selo de golo Sousa Martins Simanites esta vez subiu bem alto de facto um excelente poder de elevação Simanites já é alto mesmo assim elevou-se muito bem ninguém lhe fez frente a bola que passou foi ao lado da baliza foi pena porque de facto foi uma bela cabeçada do jogador do Boa Vista e parece-me que estava batido o guarda-redes estalha a tela não tinha qualquer hipótese olhar para a bola o Boa Vista a perder mais uma excelente ocasião para passar de novo para a frente do marcador e que jeito dava no mínimo um golo o Boa Vista para a equipa do Manoel Jardim poder chegar poder viajar para a Itália em situação de vantagem para já há um empate marcou primeiro o Boa Vista por Sanchez na primeira parte empataram os italianos já no segundo tempo aos 12 minutos aos 13 minutos por Carbon tempo útil de jogo 43 minutos e meio um aproveitamento curioso de 50% estamos a 6 minutos do final o Boa Vista à procura do golo que poderá dar a vitória Martelinho a fugir não toca mais na bola agora a atrapalhar-se com Simanetes Cobra e Jai Malves é que com este resultado Pedro Boa Vista terá que ganhar na Itália para passar à fase seguinte da Taça Lepa exato com 1 a 1 nem o empate a 0 serve é realmente um mau resultado para o Boa Vista atendendo até o momento que atravessou Nápoles o Boa Vista poderia perfeitamente levar daqui um resultado mais positivo o Boa Vista não se cansa de apoiar a equipa a chadrezada um bom exemplo esta claque das ponteiras negras sempre muito animado durante toda a partida sempre a puxar pela equipa de Boa Vista e isso não se pode deixar aqui a chadrezada Erwin Sancher uma trava de Grossi sobre o martelinho para cartão amarelo mais um aos 40 minutos é o quarto amarelo para os italianos Pedro Barna e Nogueira já viram também a cartolina na equipa a chadrezada pede em penalti mas lá de forma a seguir é pontapé de quente diz o senhor Jürgen Reba mais um corpo de protestos por parte do banco e dos jogadores do Boa Vista a este lance e agora o árbitro ouve o que não quer insultado pela claro que o Boa Vista mas ele também não liga nenhuma já que não percebe bom e o jogador joga realmente a bola com o ombro creio portanto é a mão naquele lance naquele ângulo fico com a ideia de que há realmente mão do jogador italiano aqui na outra perspetiva há realmente não o jogador não tinha que jogar a bola assim pronto então quando também fica aqui um penalti por marcar e tem razão os protestos da equipa do Boa Vista nem se pode dizer que é casual porque se ele se afastasse do lance a bola correria normalmente e cortou o passe do jogador Boa Vista portanto erro do árbitro aos 42 minutos próximo lance bastante duro o parte do capitão do Nápoles Rui Bento toda a equipa do Boa Vista metida no meio campo do Nápoles faltam menos de 3 minutos para o final o Boa Vista à procura do golo do triunfo cobra a perder e é Novo Canto é o tudo por tudo bom e agora não restam dúvidas a mão do número 13 Tarantino em plena área um penalti que ficou por marcar a favor do Boa Vista e que jeito dava esse penalti Novo Canto tentou chegar à bola Simanites para marcar o canto do Erwin Sánchez sete homens oito homens de Boa Vista na área do Nápoles com o Sánchez a ganhar a bola vai tirar Novo cruzamento a perder em falta são muito duros os italianos agora foi Agostini empurrar Erwin Sánchez Sanchez vai marcar este livro pé direito outra vez agora a dar para o remate de Rui Bento frouxo rasteiro fácil para Talhatela Sánchez desta vez nem optou pelo cruzamento nem pelo remate à Baleza de Talhatela Jaima Alves Erwin Sánchez outra vez Jaima Alves para Artur cobra em boa posição pode ser um gol de Boa Vista mas há um fora de jogo fora de jogo vamos ver a quem se é ao cobra o árbitro indica que é ao cobra se fosse ao Gomes não seria bom e creio que bom daqui é um bocado é complicado ver se está ou não fora de jogo o cobra pode estar em linha pode estar fora de jogo o ângulo não é realmente o melhor para para dizermos com verdade a posição de cobra e complica-se tudo para o Boa Vista já estamos em período de compensação esta seria uma ótima oportunidade para o Boa Vista passar para a frente um Boa Vista que pode dizer-se apresenta hoje aqui duas caras uma alegre e que agradou muito a toda a gente foi a da primeira parte um Boa Vista com uma exibição bastante colorida onde poderia inclusive ter marcado mais do que o golo que conseguiu por Sánchez e uma segunda parte diferente para pior com um Boa Vista mais apático mais apagado mais distante daquele Boa Vista que tantas vezes tem empolgado os seus adeptos em noites europeias mas há este dado que fica também a equipa de Manuel José é perfeitamente capaz de eliminar estes italianos do Nápoles pode ir ao São Paulo a Itália daqui a 15 dias discutir o resultado tem a de apresentar uma equipa com outro tipo de jogo em relação àquilo que assistimos nesta segunda parte uma exibição que tem que ser um pouco mais à imagem daquilo que aconteceu no primeiro tempo Martelinho e é canto é mais um canto quando já estamos com quase dois minutos de compensações os últimos cartuchos para o Boa Vista são os últimos cartuchos realmente de Sánchez Martins para a equipa de Manuel José vamos lá ver se estão aí em festa vai lá Sánchez para marcar o canto salta Simanetes mais alto outra vez Talha a tela tem estado muito bem talvez uma das exibições uma das melhores exibições talvez melhor homem em campo Talha a tela pelo menos o mais regular foi bem tendo de jogar com os pés do Luís com aquelas situações podem ser sempre complicadas está para nós arriscou um bocadinho exatamente e final da partida com um impacto é um golo entre o Boa Vista e o Napos um resultado que agrada e de que maneira aos italianos que acabaram por marcar do Luís do Luís Obrigado.